Fala rapaziada do canal, mais um vídeo começando Esses vão ser os novos amortecedores da minha moto Vou mostrar para vocês a qualidade dele em termos de acabamento E eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo Entrou com interesse em saber qual é a marca para poder colocar na sua moto Está com os amortecedores ruins? A minha pessoal, os amortecedores tem 16 anos de uso Eles são os originais de fábrica que vieram junto com a moto E no caso ele acabou de estourar um, o lado esquerdo, o direito O lado direito, que é esse daqui pessoal Acabou de estourar esse daqui Esse daqui vocês podem ver, está melando já Sujo, então ele já está vazando Muita gente jura de, se são originais dá para recuperar Cara, eu sinceramente não boto muita fé não Eu, particularmente, muita gente coloca e diz que é muito bom Mas eu não coloco muita fé não E quando eu falar para vocês a marca desse amortecedor aqui rapaziada Muita gente, não Deus o livre, não sei o que lá E olha lá, rapaz, eu conheço essa marca Tem 15 anos, viu? 15 anos Pode até ser que outros produtos dele não sejam muito bons Mas amortecedor antigamente era top, viu? Muito bom, era duro, era Mas aguentava demais Eu te digo isso, pessoal, porque eu colocava em moto cargueira, pessoal Olha aqui, ó Tampei a marca, rapaziada Para vocês não ver agora, calma aí Bora comparar ele com o original e alguns detalhes, né? Porque até uns paralelos, né? Outros de outras marcas Eu não vejo ele com semelhança a um original Certo? Cada um tem um seu jeito de apresentação Mas bora lá O que eu gostei desses amortecedores Foi a aparência deles Semelhante ao original, certo? Vem cá Esse meu aqui, ó São originais Originais de fábrica Certo? Aí eu analisei aqui o tamanho da mola Que é o tamanho da mola, né? Que isso influencia Aqui, ó O mesmo tamanho, pessoal Olha aqui, ó É o mesmo tamanho, ó Vou deixar na mesma medidazinha aqui, ó Ó Mesmo tamanho Onde regula a pressão da mola Também tem o mesmo formato, ó Pode ver, ó Não é aquele igual Ah, eu sei Muita gente Jurandia Eu pensei que você ia colocar Um Cofap, né? Cofap é muito bom Top, viu? Mas por que que eu não Não quero o Cofap? Por quê? Olha aqui, rapaz Esse daqui, ó Pode ver É o Nakata, certo? Essa marca também não é ruim, não Mas só que o Tanto o Nakata como o Cofap Ele tem essa parte aqui Preta Certo? Tem essa parte preta E aí eu não gostei Certo? Eu já não gosto dessa parte Por isso que eu não quero colocar o Cofap Eu quis colocar essa marca aqui Por quê? Essa marca Ele tem muita semelhança com a original E claro Não é só questão da semelhança com a original Tem que ter, pelo menos Tem que prestar, né? Não é só colocou E depois quando dá com um dia A moto maior os pulos Como é que eu faço um teste Do amortecedor Pessoal Vocês sabem que eu tenho O meu tipo de teste Simples Mas que pra mim funciona Eu vou mostrar pra vocês Bora ver aqui mais detalhes Em relação A semelhança dele Com o original Que vem de fábrica Beleza? Tem outras marcas também Que são desse jeito aqui Mas eu tenho certeza Vão deixar aí nos comentários Qual é a marca que vocês acham Que é esse amortecedor aqui Certo? Vão deixar nos comentários Outro detalhe que eu vi Muito parecido também Que é, ó Aqui, ó Só não é a questão da Da grossura desse Desse suporte aqui, ó Daqui pra cá Vocês podem ver que esse daqui É mais fino, ó Mas pelo menos Ele é a mesma cor Porque tem amortecedor Que vem essa parte de cima Preto E essa outra parte aqui Também preta É a parte da regulagem Certo? Eu já não sou muito fã E outra também Que a O tamanho da Assim A mesma A mesma dimensão Da mola Que eu quero dizer A largura Do Da mola Assim De uma distância De uma volta pra outra É a mesma Então Quer dizer que a maciez Vai ser bem próxima Pessoal Agora vocês vão cair pra trás Quando eu falar É a marca Pessoal Certo? E eu vou testar Vou fazer um vídeo Testando esse amortecedor Da minha moto Vou passar pra vocês O que eu acho Porque Pessoal Durante 15 anos Já tenho testado Muita marca de amortecedor Isso aí você pode ter certeza Várias marcas Tem umas pessoal Que é horrível Horrível E como você sabe disso Acompanha esse vídeo Até o final Não se esquece De se inscrever Se você não for inscrito Desce aquele likezão Aí Que é aquele bichão Assim E o sininho ativado Meio dia 6 horas Que é 18 horas E pela manhã Também tem jura Flix Rapaziada Outro detalhe Também Eu fiquei Bem atento Também Ele tem Essa borracha Que é o batedor Chama de batedor Tem essa borracha Dentro Tem amortecedor Que não tem Essa borracha Dentro Vocês podem prestar Atenção Não tem Essa borracha Dentro Certo? Que no caso Ele é o batedor E o original Também tem Essa borracha Que é o batedor Também Certo? Que no caso Quando ele chegar A final de curso Ele não bater Seco Aqui Ferro com ferro Com essa parte aqui Com essa parte aqui Do limite Do amortecedor Beleza? Que no caso Essa parte aqui É o O ajuste de pré-carga Você tanto deixa ele Mais flexível Como mais duro A suspensão Vai depender Do pra que você vai usar No caso aqui Eu sempre gosto de usar Ela assim Mais flexível Mais molinha Pra moto ficar mais macia Certo? Como é que eu vejo Se o amortecedor Tem uma qualidade Até boa Ó aqui pessoal Faço desse jeito Boto ela no chão E venho aqui E empurro ele Pra baixo Assim Quando eu empurro Ele pra baixo Porque ele flexiona Ele flexiona E volta Tipo sugando Empurro ele Ele não volta Assim Dá uma vez Tem amortecedor Que você faz isso aqui Ele faz Na hora que você Empurra ele pra baixo Ele salta De volta Com a velocidade Tremenda Entendeu? Então Ele não tem Uma boa sucção Esse amortecedor Ele vai com o tempo Estourar Ou Ficar muito mole Rápido Sem amortecer bem E as vezes Você já passa Num calçamento Ele já não amortece Ele fica Trepidando Olha cá Rapaziada A marca desse amortecedor Eu não vou falar Nesse vídeo agora Eu vou falar No vídeo De amanhã Quando Eu for colocar Ele no lugar E vou testar E vou falar Pra vocês O que acontece E o que Como é Que ele se comporta Numa trepidação Onde tem calçamento Tá bom? Essa vai ser A nova marca Esse é o Novo Amortecedor Damião 007 Arrisca aí Qual é a marca dele Pessoal Deixa nos comentários Eu duvido Que vocês vão acertar Quando vocês Suberem da marca Vocês vão cair Pra trás Meu amigo E a semelhança dele Com o original É bastante Bora ver aqui Só a questão de solda Também A soldazinha dele É mais feinha Claro Mas mesmo assim Aqui Ele vai levando Mais pro original Claro que o original Tem acabamento Muito melhor Esse daqui Tem a solda Um pouco mais larga Certo? Aí os pinos de solda Ficam muito aparentes E o do original Ele não aparece Nada de solda A solda dele Acredito que seja Soldado um pingo De dentro Desse anel Aqui Tá bom? Mas de qualquer forma A semelhança dele É muito parecida E a flexibilidade dele É muito boa Também Tá? Então vamos ficando Por aqui Amanhã Vai sair O vídeo dele Vou falar Qual é a marca Desse amantecedor Amanhã E deixa aqui Nesses comentários Eu quero ver Quem é que vai acertar A marca Desse amantecedor Valeu E até o próximo vídeo Rapaziada E até o próximo vídeo Obrigado.